Eu tô com um pressentimento que vai acontecer alguma coisa. Que barulho é esse? Gente, eu tô escutando um negócio de passo e eu tô ficando louca, eu não sei. Que barulho é esse? Meu Deus do céu. Cadê minha mãe? Não tem ninguém em casa. Ai, Senhor. O que eu vou fazer? Meu Deus. Olá, meus divos e minhas divas. Tudo bem com vocês? Então, gente, como vocês viram na abertura, né? A gente vai falar sobre psicopata. Ou melhor dizendo, como diz na psicologia, sociopata. Por que sociopata? Porque eles vivem na sociedade. Eles podem morar com você. Eles podem morar do lado da sua casa. Eles podem estar no seu trabalho. Podem ser o seu marido. Pode ser o seu filho. Pode ser qualquer pessoa. Como que eu sei disso? Eu estudei na psicologia. Até eu posso ser um psicopata. Ou até você que está me assistindo pode ser também. Vou dizer um pouquinho sobre os sociopatas, né? Então, eu tenho esse livro, Mentes Perigosas. E eu aprendi muito, né? No psicopata. O que seria um sociopata, gente? É muito difícil a gente identificar um sociopata de verdade na nossa vida. Porque, geralmente, o estrago já foi feito quando a gente consegue identificar quando ele passou pela nossa vida. Os psicopatas no trabalho, por exemplo, os sociopatas no trabalho, o que eles fazem? Todo mundo acha assim, a psicopata é só pra matar. Como eu fiz na abertura. Não. Não é isso. O psicopata no trabalho é, por exemplo, assim, ele vai fazer de tudo pra te derrubar e conseguir um cargo maior do que você. Ele vai tirar tudo de bom de você. Ou fazer até você perder o emprego. O psicopata amoroso, geralmente, ele escolhe vítimas que são mais carentes, né? Que estão propícias a serem conquistadas mais fáceis. Eles são extremamente inteligentes, são extremamente sedutores, sabem conversar, são educadíssimos demais. E eles se aproximam da mulher pra poder tirar o que ela tem de bom. Ou dinheiro, ou algum sonho, ou alguma coisa que ela tem muito de bom. E a pessoa fica tão seduzida por aquele sociopata que ela não consegue perceber que ele é uma pessoa perigosa. Porque ele vai fazendo aos poucos, vai sugando aos poucos, sugando aos poucos, sugando aos poucos. E quando tira tudo de bom daquela pessoa, o estrago já foi feito, ele vai lá e passa pra outra vítima. Ele sabe escolher as vítimas certinhos da pessoa. E tem um psicopata que mata também. E ele também escolhe as pessoas pela carência. Vocês podem me estar me perguntando, só existe psicopatas homens? 80% é comprovado que sim, que são homens e não mulheres. Pode ser que existe alguma psicopata mulher, mas eu nunca vi casos assim. Pelo menos nesse livro, eu recomendo vocês a lerem. É psicopatas homens. Eles estão pra destruir as pessoas. Eles não têm sentimento. Eles sabem fingir um bom choro. Eles casam, eles vivem normal. Eles casam, eles trabalham, eles constroem família. Mas são pessoas extremamente perigosas. Têm mente doentia. Eles só pensam neles. No bem-estar deles. E não nas pessoas. É muito difícil identificar. Mas presta atenção, quando a pessoa for muito inteligente, for muito sedutora, saber falar e tal. Presta atenção nesses sinais. Eu já fui vítima de um. Já. Hoje em dia eu sei identificar direitinho quem é um psicopata e quem não é. Pode ter até um psicopata na internet também. Aqueles que falam que é uma coisa, na verdade, mostram uma coisa no vídeo, na verdade, não é o que é a pessoa. É uma pessoa totalmente diferente. Então vocês têm que ter muito cuidado de psicopatas de tudo. Não confiar. Não confiar extremamente. Porque o psicopata que entrou na minha vida, enquanto ele não sugou tudo de bom de mim, os meus sonhos, a minha energia, tudo ele não sossegou. Cheguei a entrar em depressão. Mas saí. Saí por causa de Deus. Mas poderia não ter saído. Poderia ter acabado com a minha vida. Mas ele não acabou. Ele não conseguiu. Então vocês têm que ter muito cuidado. Porque o psicopata pode estar bem próximo a você. Pode estar aí, do seu lado. Aí, ó. Aí. Sentada do seu lado. E aí? Identifiquem, gente. Tomem cuidado com esse tipo de pessoa. Eu sei o que é isso. E eu não quero que nenhum de vocês passem por isso. Então é isso, meus divos e minhas divas. Foi um pouquinho falando sobre psicopatas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem perguntar embaixo. Se quiserem a parte 2, eu faço a parte 2. Eu indico vocês a comprarem os livros Mentes Perigosa, que é o Psicopata Mora ao Lado. É da autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Eu, por exemplo, eu comprei esse livro no Sebo. Vocês encontram no Sebo, em qualquer lugar. É muito interessante. Aqui vocês conseguem estudar profundamente o que é um psicopata mesmo. Mais do que eu falei, entendeu? E poder identificar. Pra vocês não poderem ser vítimas dessas pessoas perigosas. Dessas pessoas que não têm sentimento. Que não têm coração. Que só pensam só em si. Eu espero ter muito ajudado vocês mesmo. E... Cuidado! E assistem o vídeo todo. Dá aquele joinha. Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha pros seus amigos. Me ajudem a chegar a 3 mil inscritos, gente. Que minha meta é 10 mil. Mas vamos de carro. De pouquinho a pouquinho. Agora é de chegar a 3 mil inscritos. Me ajudem a chegar a 3 mil inscritos. E é o vídeo de sábado. Eu acho que vocês estavam com saudade do vídeo polêmico. Um beijo. Amo vocês demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.